Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu limpo o azulejo daqui de casa, tanto da cozinha quanto do banheiro. Muita gente já me perguntou porque o da cozinha fica com aquela gordura perto do fogão, fica nojento, como é que eu faço a manutenção em dia de faxina, em dia de limpeza e eu vou mostrar pra vocês aqui num vídeo, gente, é mais didático. É porque vocês sabem, eu estou grávida, eu estou num período que eu não estou podendo fazer esforço, porque eu estou com alguns problemas na gestação, mas eu consegui de uma forma assim que eu não fizesse tanto esforço, que eu fizesse um vídeo de faxina, mas trazer essa dica pra vocês que é muito boa e fácil e rápida, pra quem tira aí um tempinho só pra fazer isso. Pode fazer junto com a faxina da cozinha? Pode, mas também pode pegar um momento do seu dia pra limpar o azulejo, né, rapidinho assim, pra dar uma limpadinha. Eu vou começar primeiro, gente, falando dos produtos que eu uso. Na cozinha, nessa região assim ao redor do fogão, né, das paredes que eu tenho aqui em volta do fogão, eu gosto de usar o mesmo desencordurante que eu limpo o próprio fogão em si, eu boto em volta no azulejo, deixo de molho assim rapidinho, um minuto, depois eu venho com uma esponjinha e esfrego pelo lado grosso, vou esfregando, vou esfregando, vou esfregando até sair. Também resolve muito, isso é dia de faxina grossa, tá? Porque eu costumo fazer a manutenção e nessa manutenção eu limpo com apenas vinagre, ó, eu tenho um borrifador aqui com vinagre, tá? Então eu boto o borrifador com vinagre e já vou escovando na hora, tá? Se não for com a esponjinha, pode ser com aquelas escovinhas de limpeza. Você bota, vai esfregando, vai esfregando, bota uma música, vai esfregando e vai soltando. Faz isso uma vez por semana, você não vai ter problema com gordura no seu azulejo, aquelas manchas, não vai ficar chechelento, não vai ficar nada. Já no banheiro, gente, eu costumo fazer de uma forma mais prática, porque eu tenho lenço desengordurante. Esses lenços desengordurantes também limpam a cozinha, né? Então se você viu que você fez fritura na hora, ou o banheiro, tá vendo que quer fazer uma limpeza só pra dar um cheirinho rápido, eu uso esse lenço desengordurante. Passo em volta, ele já tira a sujeirinha ali da hora, né? Fica bom. Então o que que eu faço? Eu pego esse lencinho aqui e eu boto num opzinho que eu tenho próprio pra esses lenços e vou passando em todo o azulejo do banheiro. Uma vez por semana, né? Uma vez por semana eu faço isso, que é manutenção. Passo assim, né? Rapidinho. Não leva a gente mais do que, sei lá, 3 minutos fazendo isso. É uma limpeza rápida que você vai fazendo de cima e embaixo e graças a Deus, por causa desse mope, eu não preciso subir escado, nem fazer esforço, não preciso ficar subindo e descendo. Agora, de faxina, do banheiro, aquela faxina pesada, mais grossa, faço uma ou duas vezes, o que que eu faço? Tenho o borrifador do banheiro, que eu já deixo lá pra borrifar na pia, né? Fazer manutenção no dia a dia. E pego esse borrifador, que é essa misturinha aqui, metade de cloro, metade de água, tá? Partes iguais. Então eu pego, né? Esse aqui é o cloro gel. E aí eu passo o borrifo todo, o azulejo de cima a baixo, aí eu tenho que usar escada. Faço de cima a baixo, passo, e depois eu passo o mope. Mope normal aquele que eu uso, tenho, resenha até aqui, da Scott Bright. Passo o mope pra tirar o excesso do produto. Torço ele, boto no balde com água e vou tirando o excesso do produto. Esse cloro fica agindo ali mais ou menos uns 5 a 10 minutos antes de eu tirar com o mope. Agora que eu tô grávida, que eu não posso fazer esforço, o que que eu faço? Eu boto um paninho, pode ser um lencinho, pode ser um papel absorvente que vocês tenham em multiuso. Eu borrifo o cloro nesse lenço e vou fazendo isso. Deixo ali de molho e depois eu venho com o mope fazendo pra ficar limpinho. Porque o meu banheiro não tem muita circulação de ar, então ele dá mofo muito fácil nos jejuns. Escurece muito fácil. Então essa limpeza com cloro eu tenho que fazer mais recorrente. Antigamente eu subia na escada, borrifava esse cloro e ficava esfregando, 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 esfregando. Mas aí eu percebi que com recorrência, não preciso fazer isso. Só borrifar e passar o mope, ele tira o excesso, porque ele vai chupando naturalmente aquela gordura e o próprio mope quando passa vai tirando e levando esse escurinho. Então subir escada e ficar esfregando com escovinha, como eu fazia antigamente, eu já não vejo necessidade porque eu faço a manutenção, seja com lenço ou seja com cloro. Agora aqui na cozinha, gente, eu também uso esse mope com lenço pra fazer uma coisa mais a jato nos cantos mais de cima da cozinha porque eu não alcanço. Mesmo quando eu podia subir escada eu já tava fazendo assim. Eu borrifava cloro no pano, fazia isso com paninho e limpava todo o azulejo e depois vinha com o mope tirando o excesso. Então é assim que eu tenho feito. A esponjinha, gente, com detergente assim em volta do azulejo do seu fogão, limpa muito bem, tá? Se ficar muito grossa você usa uma escovinha, uma espatulazinha pra ir soltando. Mas o importante mesmo pra limpeza do azulejo é você fazer uma boa manutenção. E aí você vê no seu cronograma de limpeza, se você faz toda semana, se você faz a cada 15 dias, o que que fica melhor pra você. E aí você vai ver que você não precisa ter muitos produtos, não precisa ter quase nada, na verdade, né? Se tiver um bom desengordurante, ou só vinagre, ou só o cloro, eles limpam muito bem. Eu vou misturando entre um e outro, porque eu uso muito mais o desengordurante, que esse aqui é o veja cozinha. Eu uso em volta dessa parte do azulejo do fogão, porque nem sempre eu limpo o fogão quando eu acabo de comer. Então meu marido ou eu a gente faz comida no domingo, na segunda ou na terça que a gente vai limpar o fogão, vai limpar essa parte em volta e deixar tudo limpinho. Se você também não gosta de ficar subindo escada, descendo escada, quer minimizar o trabalho, faz só uma vez esse trabalho de limpar com uma escovinha em cima pra soltar a gordura e dali em diante, só faz essa manutenção, gente, com paninho, com mop, que vocês vão ver. O azulejo vai ficar branquinho, limpinho e não vai ter problema. Outra coisa, se você tem muito caminho de lixinho que passa aqui assim, ó, formiga, aquelas coisinhas que vai passando pelo azulejo, você acha que é sujeira, o que é? Por que aquelas formigas só passam naquele caminho? Você pode fazer também, então, uma misturinha aí com álcool e cravo. Eu gosto de botar canela também, canela fácil, bastante formiga. Deixa essa misturinha ali durante um dia até escurecer e aí você borrifa no seu azulejo aonde as formigas estão passando e depois você vem com um pano por cima só pra tirar o excesso daquele caldo marrom que fica. E aí você vai ver, as formigas vão ficar pelo menos aí uma semana longe daquele cantinho. E é outra coisa, se você tem recorrência de formigas, essa limpeza desse azulejo nesse cantinho, tem que ser feita sempre, né, com essa misturinha, né, a não ser que você tenha tido sua casa e aí realmente seguir essas formigas. Mas se aquela formiga tá cismando de passar naquele caminho ali, todo dia você tá vendo aquela formiga por ali, borrifa então essa misturinha álcool com cravo e canela, borrifa, passa o pão pra tirar o excesso e elas não vão voltar ali. Esse foi o vídeo de hoje com a minha dica, né, de como limpar azulejo, como que eu limpo aqui em casa. E uma forma também de trazer um vídeo de conteúdo de limpeza, de dica de limpeza pra vocês, sem eu tá realmente fazendo tanto esforço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.